Olha só a fábrica de painéis elétricos que eu visitei lá em São Paulo. E ó, já posso adiantar, a qualidade e a padronização dos painéis me surpreendeu. Vepan montadora de painéis elétricos que fica em Itacoaxetuba, na Grande São Paulo. Chegamos à fábrica e fomos muito bem recebidos pela equipe de desenvolvimento e engenharia. O diferencial da Vepan, pessoal, é que ela não só monta os painéis, ela também produz toda a chaparia dos painéis e o processo é bastante interessante, olha só. Primeiro, a chapa lisa entra em uma máquina de corte a laser computadorizada. Os cortes são precisos. Em seguida, os operadores retiram da máquina a chapa já cortada, pronta para ser dobrada. Agora vem a parte legal. Chapas menores são dobradas nessa prensa que também é automatizada. Essa máquina, pós-programada pelo operador, faz tudo sozinha. Ela recolhe a chapa, leva para dentro da máquina, roda, gira, inverte, é uma loucura. Depois, entrega a chapa já com todas as partes dobradas. Olha só como é que ficou essa bandeja perfurada aqui, que entrou lisa e já saiu pronta para a instalação. Para chapas maiores, no caso aí, tampas ou laterais de painéis, por exemplo, é usada outra máquina. Essa sim é uma prensa hidráulica operada manualmente. Mas notem a perfeição das dobras, tirando a agilidade que é de deixar qualquer um impressionado. Em seguida, as chapas são penduradas nessa esteira para receber a pintura. Todas as chapas entram na estufa de pintura e já saem prontas para a montagem final. A Vepan tira um dia da semana e desloca uma equipe de colaboradores para pintar todas as peças de uma só vez. Achei isso interessante, pois quebra a rotina de trabalho das equipes também, né? Uma coisa que me chamou bastante atenção foi a máquina de injeção de borracha na tampa. Até então, eu tinha visto apenas painéis que as borrachas chegavam prontas e eram coladas na tampa. Aqui não. Uma máquina injeta borracha na sua forma líquida na chapa. Essa borracha se expande e seca posteriormente. Olha só como ela fica após esse processo. Segundo a fábrica, isso garante um grau de proteção IP maior do que o sistema convencional usado anteriormente. E traz uma economia de material, afinal não há perda de borracha. Parte de chaparia pronta, cortada, dobrada e pintada agora é a parte boa. A montagem dos painéis, né? No estoque, haviam inúmeros tipos de barramentos. Entre eles, uma grande quantidade de barramentos blindados. A parte de furação desses barramentos é interessante também. Um operador faz os furos com uma máquina de impacto, capaz de atravessar um barramento em questão de segundos. Isso evita aquela conhecida rebarba após o furo, que a gente sabe, né? E garante também melhor conexão dos terminais no barramento. E falando em terminais, olha só a quantidade de parafusos, terminais, barramentos adobrados, isoladores. Isso é um parque de diversão para qualquer eletricista, né? Outra equipe de montadores já segue a todo vapor montando todos os painéis. Afinal, as chapas já chegam separadas e também já montam os componentes. Canaletas, cabos, contatores, disjuntores, etc. Tudo identificado, seguindo a risca o que foi solicitado no projeto vindo lá da engenharia. Dá para ver o cuidado que os colaboradores têm quanto a identificação ao observar um quadro desse pronto, né? E se você pensou que aqui só monta painel de metal, se enganou. Alguns projetos específicos precisam de quadros menores, muitas vezes em PVC. Quadros que vão atender pontos exclusivos. E claro, os quadros em PVC também seguem esse padrão de montagem. São corretamente dimensionados e identificados conforme solicitado em projeto. Ao meu ver, pessoal, esse processo deveria existir também no nosso segmento predial. Ajudaria bastante no nosso dia a dia na obra. Mas voltando para o nosso painel metálico, essa aqui é a impressora laser responsável pela gravação daquelas plaquetas pretas de identificação que a gente vê e morre de vontade de colocar nos nossos quadros, né? As plaquetas são em acrílico e recebem a gravação conforme solicitado pelo operador, através do software da impressora. E assim fica a nossa plaquinha de identificação. Bem legal o processo, né? Já as placas metálicas usadas na tampa do quadro são gravadas em baixo relevo. Isso garante que ao passar do tempo a gravação não se apague. Diferente de usar tintas ou adesivos, por exemplo. Qualidade é tudo nesse caso aqui, né, pessoal? Tudo pronto, os painéis vão para uma área separada, onde são testados conforme será a sua utilização. Diversos equipamentos, como motores, por exemplo, são conectados provisionamente no quadro para testar acionamento, proteção e realizar os ajustes finais. Nenhum painel sai daqui de dentro com alguma não conformidade. Ou seja, o cliente recebe o painel 100% montado e testado, pronto para ser aplicado. Isso aqui é qualidade. Muito top isso, né? E venha fazer parte da nossa turma de eletricistas profissionais aqui da Engerral. Aqui embaixo tem um quadradinho branco. Clique nele e saiba mais sobre o curso, conteúdo programático, modelo de certificado e o preço que cabe no seu bolso. Um forte abraço a todos aí. Valeu. Filé todo. E aí E aí Obrigado.